Música 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 Vamos ver se você é tão rápido assim Música 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 O que você tá com o cachorro na tua sede? Em tua ria! Tô! 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 Cala na minha! Cala na minha? Teve incêndo! Cala na minha? t Hai tu! Na verdade, mais nada que você faça eu te salva na figurão mais forte do que tu deus! No puro poa! Entendi-me de�� mujer Fernandes de alarma e Tô animado, teremos vensurado, doutoração te guanterá! Temos vensurado, doutoração te guardará! NÃO, 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 NÃO A língua, sem os olhos, com as questões de atacar Com as regras, explodidas, com a menina Agora que você faça, eu te salvará no final Sou mais forte do que pior, não, por favor Não, 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 não Pega o espelho da terra, meu posse agora Até que se eu posso, esse tal nunca te ama a fazer A língua, sem os olhos, com as regras